Bom, e durante esse encontro no Palácio do Planalto, o Banco do Nordeste e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, anunciaram um edital de 10 milhões de reais para a restauração da caatinga por meio do programa Floresta Viva. Esse programa é uma iniciativa liderada pelo BNDES para financiar projetos de restauração ecológica com espécies nativas nos biomas brasileiros. E para entendermos melhor esse plano de desenvolvimento do Nordeste, nós recebemos aqui no estúdio o superintendente da Sudene, Danilo Cabral, que participou da reunião com ministros e governadores. Muito boa noite, Danilo. Obrigado pela sua participação, por aceitar o nosso convite. Boa noite, Roberto. Boa noite, Ana. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Uma satisfação estar aqui com vocês, parabenizando pela retomada do programa também, no novo formato. Obrigada. Boa noite. E para a gente começar esse nosso bate-papo, Danilo, a participação da Sudene nessa articulação toda de governo federal, governos estaduais, de certa forma, meio que reproduz o próprio papel da Sudene. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, o papel da Sudene e, mais particularmente, nessa articulação desse plano conjunto. Roberto, a Sudene é uma instituição que tem 63 anos. Ela foi fundada em 1959 por Celso Furtado, a partir de uma convicção de que a gente precisava reduzir as desigualdades regionais. E ela cumpriu durante muito tempo esse papel. Infelizmente, nos últimos quatro anos, a partir de uma relação mais tensionada que a gente teve do governo federal com a Sudene, a gente viu esse papel ser esvaziado, a ponto dos governadores do Nordeste formarem esse consórcio, que hoje é uma experiência muito exitosa. Mas a Sudene tem um papel muito importante. Ela tem sobre a sua área de atuação 60 milhões de brasileiros que estão em 11 estados, os nove do Nordeste, mais o Norte de Minas e o Norte do Espírito Santo, mais de 2 mil municípios. E qual é o papel da Sudene? É ser uma articuladora, uma mobilizadora, uma integradora das políticas públicas que o governo federal implanta na região. É um órgão de planejamento estratégico. E esse é o momento que nós estamos se reinserindo. Nós estamos fazendo também um reencontro do Nordeste com o governo federal, a partir dessa integração da Sudene com o consórcio Nordeste, para que juntos a gente possa justamente estabelecer essas metas que são importantes para o desenvolvimento do Nordeste. E o vice-presidente Alckmin, hoje no discurso, voltou a afirmar que o Nordeste é uma prioridade, o desenvolvimento do Nordeste é uma prioridade do governo. Quais os principais gargalos, presidente, da região que esse plano precisa cobrir? Esse plano lançado hoje? Olha, na verdade, o Nordeste já avançou bastante, inclusive quando esse avanço ocorreu nos últimos governos do presidente Lula. Na virada desse século, a gente entrou num processo de industrialização, as universidades, as escolas técnicas chegaram ao interior do Nordeste, ou seja, a proteção social chegou. Agora a gente tem no Nordeste não mais uma cara de um problema como era lá atrás, a gente tem o Nordeste como a cara da solução, a gente já mostrou isso. Nesse período do governo Lula, o Nordeste cresceu mais do que o Brasil. E nós temos muitas potencialidades, como foi colocado aí pelo governador Elbano. Hoje, por imposição, inclusive, da agenda ambiental, por exemplo, a gente viu que o clima, que era uma adversidade lá atrás, hoje é um fator positivo. Então, por exemplo, a questão da energia limpa, que é uma imposição do mundo. A energia eólica, a energia solar, o hidrogênio verde que está tendo na frente. Hoje, 83% dessa energia limpa produzida no Brasil está no Nordeste brasileiro. Isso é um fator muito importante. A gente viu aí, por exemplo, o protocolo que foi assinado pelo BNDES sobre a Caatinga. A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro. Que era um problema lá atrás, mas pela imposição também dessa agenda ambiental, da biodiversidade, a gente tem um potencial único lá que pode se transformar em uma grande oportunidade. Então, o papel nosso é a gente, a partir dessa visão estratégica que o plano aponta, de uma visão, de uma missão, de um princípio, de projetos, é materializar isso a partir da integração dos atores do governo e colocando os recursos necessários. A Sudene tem um papel importante nessa alocação dos recursos. Nós temos dois fundos que financiam as empresas que querem se instalar no Nordeste a partir de incentivos por desoneração para pagamento de impostos ou dando recursos direto para o financiamento. Só para te dar um dado, em 2023, nós temos 40 bilhões de reais de recursos desses fundos que estão sendo usados para atrair essas empresas a se instalar na região. Tá certo. Danilo, você comentou aí projetos, fundos. Na verdade, a Sudene chegou para essa reunião de hoje, não para partir do zero, mas já com todo um plano, com vários projetos. Dá um pouquinho de detalhes para nós, por favor. São projetos organizados por eixos temáticos. Como é que foi a apresentação disso aí para governadores e ministros do governo federal? Roberto, o governo federal fez agora nesse primeiro semestre, liderado pelo ministro Márcio Macedo e pela ministra Simone, a elaboração do PPA, que é o Plano Plurianual. Vai ser enviado agora para o Congresso Nacional. Por imposição da lei também, os estados, as regiões também devem preparar seus planos. Então, o Nordeste formulou o Plano Regional de Desenvolvimento da região. E, a partir disso, nós fizemos um conjunto de escutas com todos os governadores, porque isso é uma questão importante. A gente restabeleceu o diálogo federativo que havia sido truncado. O governo federal não conversava com os governadores. E agora a gente consultou todos os governadores e eles apresentaram uma carteira de projetos. O que é que é prioritário para cada estado? Além daquelas obras que são importantes do ponto de vista regional. Por exemplo, a transposição do São Francisco. É uma obra fundamental para levar água para 12 milhões de brasileiros que estão no semiárido. A Transnordestina, que é a obra fundamental para a integração logística da ferrovia. Ou seja, esses são projetos apenas para citar dois, que têm caráter regional, e que a Sudene tem participação. Por exemplo, a Transnordestina, nós temos 3 bilhões e meio de reais que estão sendo investidos com recursos da Sudene. Então, essa finalidade da reunião hoje, que foi histórica, porque foi a primeira vez que a Sudene conversou com o consórcio. Desde a fundação do consórcio, que não tinha tido nenhum diálogo com a Sudene. E essa presença do conjunto dos ministros, eu acho que está mostrando de forma muito clara que, mais uma vez, o presidente Lula está olhando com muita atenção a região, inclusive, de onde ele saiu, por falta de oportunidades. Mas, depois que ele foi presidente, ele foi o presidente que mais fez pelo Nordeste brasileiro. A gente tem hoje uma nova oportunidade de fazer o Nordeste voltar a crescer com esse ambiente que a gente está vivenciando. E a Sudene vai cumprir o seu papel. Agora, Danilo, para a gente encerrar, que mensagem você deixa para os telespectadores, para quem está aí nos assistindo, e esses milhões de brasileiros contemplados aí na região, sobre as perspectivas, então, na prática, a geração de emprego daqui para frente com esse plano? Olha, vocês anunciaram duas medidas, dois atos que tiveram hoje, que foi essa reclassificação do Brasil, do rei de confiança. E hoje o FMI, inclusive, anunciou também uma reavaliação do crescimento do nosso PIB. 30 países avaliou, o Brasil foi o que mais cresceu. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Brasil vai voltar a crescer. E a gente vai crescer junto com o Brasil. A gente tem hoje, no Nordeste brasileiro, condições do ponto de vista de capital humano, de uma educação que melhorou a formação do nordestino, das oportunidades que a gente está colocando aqui, do ponto de vista da imposição da nossa agenda, da infraestrutura que chegou ao Nordeste. Ou seja, nós queremos voltar a fazer um reencontro do Nordeste com o Brasil. A gente vai voltar a crescer e a gente vai gerar cidadania na vida da nossa gente. São 60 milhões de brasileiros que estão tendo hoje uma atenção especial do governo do presidente Lula. O Nordeste voltando a crescer e diminuindo essas desigualdades regionais, não é? É isso, esse é o papel da Sudene. Tá certo. Danilo, muito obrigado pela sua presença aqui. Espero que você possa voltar outras vezes para conversar com a gente. Obrigado, Roberto. Obrigada, Danilo. De satisfação estar com vocês.